Olá, olá meninas! Vocês estão preparadas para essa aula incrível? Prepare-se porque esse conteúdo está realmente divino! Nós veremos o passo a passo completo de como construir essa peça perfeita. Veremos quais os tecidos utilizar, a estrutura, todos os acabamentos e é claro que nós vamos disponibilizar o molde para venda. E tem um detalhe super importante, essa aula vai ficar disponível em breve apenas para aquelas alunas que comprarem o molde. Então fica ligadinha e não perde a chance de comprar esse molde porque ele está simplesmente perfeito. E é claro que comprando o molde você vai ter o acesso ao passo a passo completo com todas as aulas do corte, alinhar, a estrutura e finalização com todos os acabamentos e todos aqueles detalhes para que a sua peça fique perfeita. Nós estamos utilizando o tafetá tanto como tecido principal quanto para o fogo. Utilizamos a super entretela colante com a gramatura 90 Utilizamos tanto no tecido principal quanto no forro e na gola para que a gente consiga esse resultado aqui maravilhoso. E é claro que para esse acabamento maravilhoso nós utilizamos o passa bojo com extensor e o resultado é esse que vocês estão vendo. E você que está nos assistindo se ainda não é inscrito no canal não perde tempo se inscreve, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que são apaixonadas por costura porque esse conteúdo precisa alcançar outras apaixonadas por costura também. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link e você vai poder solicitar o molde e uma de nossas mini tábuas e eu tenho um presente super especial para você as nossas alunas que comprarem uma de nossas tábuas vai receber esse molde divino aí na sua casa junto com a sua tábua então não perde tempo e pede já uma de nossas tábuas e receba o molde impresso na grade do 38 ao 46 completamente grátis junto com a sua tábua. E fazia bastante tempo que nos pediam esse molde e está aqui prontinho divino para você e todas as nossas alunas que comprarem o molde vão ter acesso a essas aulas com passo a passo completo então não perde tempo peça já o seu molde ou na compra de uma de nossas tábuas você vai receber ele aí impresso na sua casa. E se você tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo o seu comentário e nós vamos responder não esquece, se inscreve no canal e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos para a nossa aula porque ela está imperdível e lembrando que esse conteúdo em breve vai sair do ar e ficará disponível apenas para aquelas alunas que comprarem o molde então não perde tempo hein vamos para essa aula vamos aos materiais que nós vamos utilizar para a nossa aula de hoje o tafetá é o nosso tecido de base e vamos utilizá-lo também no forro vamos usar para a estrutura a super entretela colante com gramatura 90 lembrando que nós temos disponível para venda a entretela eu vou utilizar para a estrutura a barbatana costurável e se você for utilizar a barbatana plástica você vai precisar de um viés comum para fazer as canaletas para abrir as nossas costuras de forma perfeita eu vou utilizar o passabojo com extensor você vai poder utilizar como tecido principal um outro a sua escolha o ideal é que seja um tecido encorpado como o zibeline ou o cetim de noiva por exemplo para tirar o seu molde para um novo papel você vai precisar vai precisar de carbono vai precisar da carretilha e de um papel de sua preferência aqui está o molde nós vamos transferi-lo para um outro papel acrescentar um centímetro de margem de costura em todas as peças só não vamos acrescentar margem de costura aqui no centro da frente porque ele é na dobra do tecido aqui nós temos o centro da frente lateral da frente lateral das costas e o centro das costas você vai poder estar fazendo o fechamento do centro das costas com zíper ou botões aqui nós temos a gola e precisei dividi-la em duas partes para que ela coubesse aqui no papel e você vai precisar unir o A com o B exatamente aqui na outra parte essa é a nossa gola suposta e aqui nós temos a manga que essa manga interna ela vai nos dar sustentação para gola vamos lá eu vou posicionar o papel em seguida o carbono e vamos posicionar o molde aqui vou posicionar o molde e vamos utilizar a carretilha para traçar toda a extensão do molde transferindo ele para o novo papel você precisa marcar todos os piques e precisa marcar aqui a linha de cintura vamos fazer isso eu estou tirando o tamanho 38 e você precisa passar todas as observações para o novo molde vamos lá já já fiz a transferência do centro da frente e agora vou transferir a lateral você precisa passar essa carretilha com bastante cuidado para que você não altere nenhuma das linhas vamos fazer isso a carretilha ela é uma peça muito importante na hora de nós transferirmos o nosso molde porque ela nos dá muita agilidade estou marcando todos os meus piques marquei linha da cintura o pique do ápice do busto o pique de encontro da lateral e vamos ver como está ficando já temos o nosso centro da frente e a nossa lateral eu agora vou separar e vamos seguir tirando o molde vou posicionar o carbono novamente aqui e agora nós vamos transferir as costas para o novo papel vamos lá essa modelagem ela já está disponível para venda e as aulas vão sair do ar em breve e vão ficar disponíveis apenas para aquelas alunas que comprarem a modelagem vamos seguir aqui agora vamos tirar o centro das costas lembrando que nós vamos precisar acrescentar as margens de costuras em todas as peças aqui nós temos exatamente a linha do centro das costas a marcação dos piques e a marcação aqui da nossa linha de cintura vamos retirar o molde e está aqui o nosso centro das costas e eu agora vou retirar a manga a gola eu vou utilizar a gola do próprio molde tá não vou transferir para outro papel então vamos posicionar aqui e vamos tirar a manga um detalhe muito importante você precisa medir essa distância do ombro da sua cliente e se houver necessidade você acrescenta essa medida ao molde porque Sueli a largura de ombro varia muito de uma pessoa para outra então aqui nós temos a medida padrão se houver necessidade você aumenta ou diminui essa medida vamos lá frente e costas e temos a manga interna e eu vou precisar marcar um centímetro da margem de costura em todo molde vamos seguir agora o meu molde está aqui perfeitinho já utilizei já tirei o tamanho 38 e eu vou agora só separar essa gola porque nós vamos utilizar ela não vou precisar transferir para outro papel a gola está aqui na dobra do tecido e nós vamos cortá-la no tecido enviesado vamos fazer isso agora com a outra parte da gola porque essa gola ela precisa ficar inteira vamos lá eu vou passar uma cola e vou unir aqui eu vou precisar colocar todas as observações no meu novo molde aqui nós temos o tamanho 38 eu tenho o centro das costas e o lateral das costas certo eu vou precisar marcar o fio do tecido na minha peça vamos precisar fazer isso também aqui aqui eu tenho o centro da frente na dobra do tecido tamanho 38 e aqui eu tenho a lateral da frente essa manga nós não vamos cortar no tecido enviesado então eu vou precisar marcar esse fio aqui certo nós temos o tamanho 38 e essa manguinha ela vai ser toda dupla forrada então você vai precisar cortar quatro vezes é é importantíssimo que você siga exatamente essa medida de um centímetro em toda margem para que o seu molde ele fique realmente perfeito e você vai precisar colocar essa margem de costura em toda a peça eu vou utilizar a carretilha aqui para agilizar o meu processo tá vamos seguir aqui colocando a nossa margem de costura e eu vou fazer isso em toda a extensão do meu molde eu já fiz toda a marcação e agora nós vamos cortar o molde já deixando a margem de costura exatamente aqui perfeitinha no lugar tá quando eu posicionar o meu molde agora para cortar o tecido ele já vai estar com todas as margens está aqui a nossa marcação do molde e o um centímetro da margem de costura e você vai precisar fazer isso em toda a sua modelagem está aqui o molde eu tenho centro da frente dobra do tecido no em todo o restante do molde um centímetro de margem de costuras a manga nós vamos cortar no fio reto certo ela também vai ter toda a margem de costuras e um detalhe muito importante nós fizemos o molde com o tamanho até o pequeno quadril porém esse comprimento você é quem vai determinar se a sua peça vai ser até a cintura ou se a sua peça vai até o pequeno quadril um detalhe super importante nós temos uma modelagem tamanho 38 e se você vai fazer um sob medida você precisa conferir a medida de busto da sua cliente e a medida de cintura da sua cliente para saber se você vai precisar fazer alguma alteração no molde porque Sueli aqui nós temos as medidas padrão e no sob medida nem sempre as medidas da sua cliente vai se encaixar perfeitamente ao molde e você precisa estar conferindo vamos lá você vai medir aqui ó toda a extensão do busto para se certificar de que essa medida de busto é exatamente a medida da sua cliente e você vai precisar repetir esse mesmo processo aqui na cintura para conferir também essa medida se é exatamente a medida da sua cliente ou se você vai precisar acrescentar ou diminuir da mesma forma essa extensão que vai aqui da entrecava da frente até a entrecava costas para você se certificar de que essa largura aqui é exatamente a largura compatível com essa distância do ombro da sua cliente certo feito isso se precisar alterar você vai colocar essas observações exatamente no seu molde para que você saiba quais são as alterações necessárias para que a sua peça fique perfeita e agora nós vamos ao corte do tecido antes de cortar o tecido nós vamos passar no ferro e vamos conferir aqui se ele está esquadrado da forma correta algo importantíssimo antes de nós costurarmos é deixar esse tecido perfeito e precisamos respeitar o fio do tecido na hora de nós cortar já passamos o tecido no ferro eu passei aqui exatamente o que eu vou precisar para o corpo e para que você se certifique de que ele está no fio correto você vai posicionar aqui o esquadro para ter certeza de que ele está perfeito vamos lá eu vou posicionar aqui o centro da frente que ele é exatamente na dobra do tecido o fio está perfeito e agora vou posicionar as demais peças aqui certo o tecido passado no ferro me certifiquei do fio que está perfeito aqui e lembrando que a manguinha você vai cortar também no fio reto o nosso molde está posicionado de forma correta e agora nós vamos cortar duas vezes no tecido e duas vezes na entretela porque vamos entretelar o tecido principal e vamos entretelar o forro para cortar a gola você vai precisar de um corte de tecido de 1,40 por 1,40 eu vou mostrar aqui com um corte menor para poder caber na mesa e eu conseguir mostrar exatamente a vocês certo então você vai pegar um corte de tecido de 1,40 por 1,40 vai dobrar ele nessa posição porque essa gola nós vamos cortar enviesada vamos cortar enviesada a gola e vamos cortar enviesada a entretela que vai forrar a nossa gola porque a gola ela vai ficar enviesada e ela vai ter esse movimento aqui e a entretela precisa ser cortada exatamente nesse mesmo formato dobrou o seu tecido de 1,40 por 1,40 essa extensão enviesada você vai posicionar a sua gola e vai cortar essa largura da gola é você junto com a sua cliente que vai decidir se você quer nessa largura ou se você quer mais estreita ou se você quer mais larga contanto que você corte essa gola exatamente no tecido enviesado o tecido do 1,40 por 1,40 você dobrou exatamente aqui na dobra do tecido você vai posicionar e vai cortar a sua gola eu já dobrei o meu tecido de 1,40 por 1,40 formando um triângulo e exatamente nessa parte da dobra eu vou posicionar o meu molde da gola e vamos cortar eu vou posicionar os pesos aqui para ela não sair do lugar e vamos ao corte eu vou precisar cortar a gola e vou precisar cortar a entretela nesse mesmo sentido e está aqui eu já cortei a minha gola ela está enviesada e eu cortei a entretela exatamente no mesmo fio porque essa gola ela vai esticar e a entretela precisa fazer esse mesmo movimento eu vou cortar duas vezes no tecido e duas vezes na entretela vamos seguir aqui com nosso corte lembrando que no meu molde eu já coloquei a margem de costura de um centímetro e você vai precisar fazer isso no seu molde completo vou cortar tecido principal e o forro no tafetar a hora do corte ela é extremamente importante porque nós precisamos de muita atenção para que esse corte saia realmente perfeito já cortamos a frente vou cortar as costas já cortamos no tecido e o próximo passo será cortar na entretela vamos unir a entretela no tecido principal e no forro para na sequência nós irmos para a montagem da nossa peça eu agora vou unir o meu tecido sobre a entretela e vamos cortá-la eu preciso juntar aqui essas peças para que ela não corra para que o meu corte fique perfeito lembrando que eu vou entretelar tecido principal forro de todas as peças do meu molde incluindo da manga vamos lá vamos ao corte a preparação do tecido faz toda a diferença na hora de você cortar suas peças com perfeição tecido principal e forro precisam estar cortados perfeitamente iguais assim como a entretela também vamos seguir aqui com o nosso corte lembrando que o molde já está disponível para venda e que eu vou deixar na descrição do vídeo o link e você vai poder entrar em contato com a nossa equipe e solicitar o seu molde e para aquelas alunas que comprarem uma de nossas tábuas vão receber a modelagem inteiramente grátis junto com a sua tábua então não perde tempo e pede já a sua mini tábua e receba essa modelagem maravilhosa vamos entretelar o tecido e para isso eu vou utilizar a prancha de alfaiate vou posicionar o tecido vou posicionar a entretela e vamos passar no ferro lembrando que você precisa posicionar o ferro e pressionar para que você consiga unir perfeitamente a entretela e o tecido vou precisar fazer isso em todas as nossas peças a madeira ela me ajuda a manter esse calor por mais tempo por isso eu gosto de utilizar porque sai realmente perfeito aqui essa aplicação da entretela vamos agora para as demais peças e na sequência vamos começar a montagem a super entretela colante está disponível para venda você vai poder entrar em contato com a nossa equipe através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo ela é simplesmente perfeita e vai estruturar suas peças e deixá-las impecáveis vamos seguir aqui com nosso trabalho meninas preparem-se porque a nossa próxima aula onde faremos toda estrutura da peça vai ser simplesmente perfeita gera expectativa não perde a nossa aula de quarta feira por nada vamos seguir aqui vou precisar fazer isso em todas as peças vamos seguir aqui entretelando o nosso tecido principal e o forro se você não for utilizar a prancha de alfaiate na hora de entretelar o ideal é que você use um tecido encorpado sobre a base da sua mesa e você faça esse processo sem utilizar espuma pra que isso facilite na hora de você fazer essa junção da entretela ao tecido eu não recomendo a tábua com espuma porque ela não vai facilitar esse trabalho tá então não vai usar a prancha de alfaiate utiliza um tecido encorpado que isso vai facilitar o seu processo na hora de você entretelar a peça na nossa próxima aula nós vamos pra montagem e estrutura da nossa peça não perde essa aula mas não perde por nada nós vamos alinhavar costurar e fazer toda a estrutura nas barbatanas gera expectativa porque essa aula vai estar simplesmente incrível e eu vou te contar todos os detalhes da estrutura de como pregar manga de como pregar e finalizar a sua gola com perfeição todas as nossas peças devidamente entreteladas e na nossa próxima aula nós vamos alinhavar costurar e fazer toda a estrutura do corset nós veremos o passo a passo minuciosamente de como pregar a manga finalizar a nossa gola aqui e deixar aquele corset perfeito não perde mas não perde por nada a nossa próxima aula porque ela vai estar com esse passo a passo da estrutura e da finalização da nossa gola meninas aguardem ansiosas por essa aula porque ela está simplesmente incrível prepare-se porque tem mais nós veremos o passo a passo dos acabamentos e finalização da peça e você que já solicitou o nosso molde vai receber ele aí no seu endereço e vai ter acesso ao conteúdo completo dessas aulas imperdíveis e sim na compra de uma das tábuas você também vai receber o molde e o link com o passo a passo completo de todas as aulas e na compra de uma de nossas tábuas você vai receber o molde impresso na grade do 38 ao 46 então não perde tempo clica no link aqui abaixo e peça já uma de nossas tábuas e você vai receber junto com a sua tábua o molde na graduação completa do 38 ao 46 e vai ter acesso ao link com o passo a passo completo da costura dessa peça perfeita meninas a nossa próxima aula é quarta feira e você não pode perder por nada por nada mesmo esse conteúdo e já deixa aí o seu joinha se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com as suas amigas apaixonadas por costura um beijo no coração e até quarta e até